Eu perguntei ao garçom Que dose de mentira tem aí Ele disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente é o que mais vendo por aqui Eu disse traga para mim uma de cada Eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mente tanto pra mim Hoje vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela camalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Eu perguntei ao garçom Que dose de mentira tem aí Ele disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente é o que mais vendo por aqui Eu disse traga para mim uma de cada Eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mente tanto pra mim Hoje vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela camalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Eu confiei demais naquela camalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Eu confiei demais naquela camalha Depois eu levei foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira Porque já cansei de ouvir O bagaço do homem Isso é flagra em moral Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha sabia Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha sabia Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho sabia Tá bonitinho que por amor me casei com ela E o barco é Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabia? Tá bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabia? Tá bonitinho que por amor me casei com ela É o mar perenha, divulgações, ou seja, por do cantins O bagaço todo, menino Forró, só presta assim, ó Amanhecendo o dia no canta da fogo, pagou Forró, tem que ser assim, tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior Amanhecendo o dia no canta da fogo, pagou O forró, tem que ser assim, tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior Amanhecendo o dia no canta da fogo, pagou O forró, o forró é assim, quando se tem bom tocador Cantando com alegria Eita povo dançador O forró é assim, quando se tem bom tocador Cantando com alegria Eita povo dançador Eita povo dançador Forró, tem que ser assim, tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior Amanhecendo o dia no canta da fogo, pagou O forró, tem que ser assim, tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior O forró, estilo interior Amanhecendo o dia no canta da fogo, pagou O forró é assim, quando se tem bom tocador Cantando com alegria, eita povo dançador O forró é assim, quando se tem bom tocador Cantando com alegria, eita povo dançador Forró tem que ser assim, tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior, amanhecendo o dia No cantar da fogo pagou O forró tem que ser assim, tem que ser ligeirinho Pra ninguém dançar sozinho Forró, estilo interior, amanhecendo o dia No cantar da fogo pagou E uma terreira de inovações O forró, estilo interior, amanhece O forró, estilo interior, amanhece O forró, estilo interior, amanhece Do jeito que a gente quer O forró só é gostoso Com cheirinho de mulher Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O forró só é gostoso Com cheirinho de mulher Bota pra lá, bota pra cá Bota pra lá, bota pra cá O forró só é gostoso quando começa a funga Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá, bota pra cá O forró só é gostoso quando começa a funga Essa é a nova dança que chegou pra ficar É a dança do fulengo, todo mundo quer dançar O fulengo é gostoso, quero ver todo mundo fulengar É no fulego legal, 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 é no fulego legal É todo mundo fulegar A lourinha no fulego, tá descendo no fulego, todo mundo no fulego Quero ver todo mundo fulegar Isso é flag moral Essa é a nova dança que chegou para ficar É a dança do Fulego, todo mundo vai dançar O Fulego é gostoso, quero ver todo mundo fulengar Fulego Lego Fulego Lego O bagaço bom, yeah! Você já dançou o crel, dançou também o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Todo mundo vai dançar Você já dançou o crel, dançou também o tchê-tchê-tchê Sou o reggae, é bom demais Mas é bom, mas é bom, eu quero ver A cintura estourou, quero ver você fazer Cutuca, cutuca, cutuca então cutuca Todo mundo vai dançar Mulher boboa, boboa, boboa Ô bicha boa Mulher boboa, boboa, boboa Ô bicha boa Ô bagaço bom Isso é flag morado Eu vou passar colírio Pra ficar com a vista boa A mulher que passa por mim Vou chamar de mulher boa Mulher boboa, 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 boboa Ô bicha boa Mulher boboa, 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 boboa Ô bicha boa Mulher boboa, boboa, boboa Ô bicha boa Ô nega boa Mulher boboa, boboa, boboa Ô bicha boa Eu vou passar colírio Pra ficar com a vista boa A mulher que passa por mim Vou chamar de mulher boa Mulher boboa, 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 boboa Ô bicha boa Mulher boboa, boboa, boboa Ô bicha boa Mulher bo Mulher bo Mulher bo Mulher bo Mulher bo Vou fazer uma casa pra um amigo meu, amigo seu, amigo meu Meu amor, levanta os quadros que eu empurro a madeira E quem tiver dançando vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Quem tiver de chapéu vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vou fazer uma casa pra um amigo meu, amigo seu, amigo meu Vou fazer uma casa pra um amigo meu, amigo seu, amigo meu Mas meu amor, levanta os quadros que eu empurro a madeira Que eu empurro a madeira, que eu empurro a madeira Mas meu amor, levanta os quadros, que eu empurro a madeira Que eu empurro a madeira, que eu empurro a madeira Você que tá dançando, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Quem tiver de boné, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira O bagaço pobre A loirinha me pediu um vestido delicado Eu falei pra loirinha, deixa eu render meu gado A loirinha me respondeu, boiadeiro tá quebrado A loirinha me respondeu, boiadeiro tá quebrado Tire as pedras do caminho, mande vai a estrada Deixe tudo bem limpinho, serenda madrugada A loirinha eu vou embora, vou vender minha boiada A loirinha eu vou embora, vou vender minha boiada O meu burro tá selado, foi o nego quem selou Atravesso o rio anado, vou buscar o meu amor A loirinha eu vou embora, não aguento tanta dor A loirinha eu vou embora, não aguento tanta dor O amor quando se acaba, nunca se deixa o calor O amor quando se acaba, no coração deixa a dor A loirinha eu vou embora, não aguento tanta dor A loirinha eu vou embora, a procura de outro amor O amor quando se acaba, nunca se acaba, não aguento tanta dor A loirinha eu vou embora, não aguento tanta dor A loirinha eu vou embora, não aguento tanta dor Mulher pega teu marido, lambe, lambe, come, come Partiga na boca dele, chupa na língua, faz amor deitada, faz amor sentada, faz amor em pé Faz amor do jeito, vai gostoso que ele quiser Morde no pescoço, morde na barriga, fica toda nua Pega a perna dele e coloca na tua Ele nunca mais vai fazer a mão na rua Morde no pescoço, morde na barriga, fica toda nua Pega a perna dele e coloca na tua Nunca mais vai fazer a mão na rua Faça isso com ele, mulher, que você ganha mais Se você não fizer, ele vai no cabaré e a mulher que lá faz Faça isso com ele, mulher, que você ganha mais Se você não quiser, ele vai no cabaré e a mulher que lá faz Faz amor deitada, faz amor sentada, faz amor em pé Faz amor do jeito, mais gostoso que ele quiser Morde no pescoço, morde na barriga, fica toda nua Pega a perna dele e coloca na toa, ele nunca mais vai fazer mão na rua Morde no pescoço, morde na barriga, fica toda nua Pega a perna dele e coloca na toa, ele nunca mais vai fazer mão na rua Faça isso com ele, mulher, que você ganha mais Se você não fizer, ele vai no cabaré e a mulher de lá faz Faça isso com ele, mulher, que você ganha mais Se você não fizer, ele vai no cabaré e a mulher de lá faz A paia do coqueiro que balança e cai A moça quando casa não namora mais Puxa o fole, filho de rapariga O bagaço come A paia do coqueiro que balança e cai A moça quando casa não namora mais A paia do coqueiro que balança e cai A moça quando casa não namora mais Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração O tempo que eu te amava, eu não amei ninguém Amei 99 com você e terocém O tempo que eu te amava, eu não amei ninguém Amei 99 com você e terocém Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração A paia do coqueiro que balança e cai A moça quando casa não namora mais A paia do coqueiro que balança e cai A moça quando casa não namora mais Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração O tempo que eu te amava, eu não amei ninguém Amei 99 com você e terocém O tempo que eu te amava, eu não amei ninguém Amei 99 com você e terocém Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração Vai viver com teu marido, não te quero mais Eu já tenho a moreninha do meu coração Fizeram um forró na pica em uma pessoa Botaram um aviso, só entra mulher boa Porteiro é durão, quem se complica Quem vai no forró da pica, só entra mulher bonita E as mulher bonita vai entrar na pica Vai entrar na pica Entra na pica, viu? Não interprete mal O bagaço dobre Botaram um sanfão nas a bumba, misturando baião Tem gente pra damar, quero ver animação E os que estavam lá fora, sem poder entrar Inventaram essa versão e começou a cantar E as mulher bonita vai entrar na pica O bagaço dobre Isso é flagra em moral Hoje tem forró pra nós dançar Lá na casa de Tumé Tumé vem nos convidar Hoje tem forró pra nós dançar Lá na casa de Tumé Tumé vem nos convidar Mas não tem nada não Só dança forró mesmo assim Não tem nada não Só dança forró mesmo assim Lá na casa de Tumé Tem roupa que dá pra mim O que é meu é de Tumé E o que é de Tumé é meu Eu tendo e Tumé tendo E Tumé tendo é meu O que é de Tumé tendo e Tumé tendo é meu Isso é flagra em moral Hoje tem forró pra nós dançar Lá na casa de Tumé Tumé vem nos convidar Hoje tem forró pra nós dançar Lá na casa de Tumé Tumé vem nos convidar Mas não tem nada não Só dança forró mesmo assim Não tem nada não Só dança forró mesmo assim Lá na casa de Tumé Tem roupa que dá pra mim E o que é meu é de Tumé E o que é de Tumé é meu Eu tendo e Tumé tendo E Tumé tendo é meu O que é meu é de Tumé O que é de Tumé é meu Eu tendo e Tumé tendo E Tumé tendo é meu Beleza, balanço, forração, pancada louca Estúdio Pro Music, porque o sucesso toca aqui, meu patrão Eu que não acreditava que o sucesso existia E um dia ele chegava com versos e melodia Eu que não acreditava que o sucesso existia E um dia ele chegava com versos e melodia Com simplicidade, tocando, meu teclado Sempre trabalhando, com muita humildade Deus foi me ajudando, sempre seguindo em frente Com versos e melodia, vou cantando pra essa gente A vitória chegou, estou aqui agora Cantando pro meu povo, estou feliz agora A vitória chegou, estou aqui agora Cantando pro meu povo, estou feliz agora A vitória chegou, estou aqui agora Cantando pro meu povo, estou feliz agora A vitória chegou, estou aqui agora Cantando pro meu povo, estou feliz 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 agora E um dia ele chegava com versos e melodia E o que não acreditava que o sucesso não existia E um dia ele chegava com versos e melodia Com simplicidade vou tocando meu teclado Sempre trabalhando com muita humildade Deus me ajudando sempre seguindo em frente Com versos e melodia vou cantando pra essa gente A vitória chegou, estou aqui agora Cantando pro meu povo, estou feliz agora Ei, na cabeça você balançou meu patrão É por razão, não cabe a louca Estúdio, pro meu Isso é flag moral É o flag que chega em brasa Tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com passão Loirinha te prepara Na raba toma tapão É o flag que chega em brasa Tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com passão Loirinha te prepara Na raba toma tapão É o flag que chega em brasa Eu dou choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com passão Loirinha te prepara Na raba toma tapão Tu pediu pra eu botar E eu boto com passão Loirinha te prepara Na raba toma tapão Na raba toma tapão Na raba toma tapão Te prepara Para, para Na raba toma tapão Essa é flag moral O bagaço bom Essa morena aí Tá brincando comigo Achou que seu raqueiro Tem amor no sigilo Essa morena aí Tá brincando comigo Achou que seu raqueiro Tem amor no sigilo Então vem cá Vamos conversar A vida do raqueiro Pra você eu vou contar Então vem cá Vamos conversar A vida do raqueiro Pra você eu vou contar Fim de semana tem Vaqueirada sem bolão Vaqueiro já colocou Meu nome na expressão Fim de semana tem Vaqueirada sem bolão Vaqueiro já colocou Meu nome na expressão Vaqueirinha Deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir Vaqueirinha Deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão A galega no colchão A galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galega no colchão A galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no chão Então vem cá Vamos conversar A vida do raqueiro Pra você eu vou contar Fim de semana tem Fim de semana tem Vaqueirada sem bolão Vaqueiro já colocou Meu nome na expressão Fim de semana tem Vaqueirada sem bolão Vaqueiro já colocou Meu nome na expressão Vaqueirinha Deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir Vaqueirinha Deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão A galega no colchão A galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galega no colchão A galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galega no colchão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O moito é roubo no chão, a galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O moito é roubo no chão, a galega no caixão Elas não pode ouvir, elas não pode ver Cachaça e paredão que já quer descer Elas não pode ouvir, elas não pode ver Cachaça e paredão que já quer descer A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o que? A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o que? This is the rhythm of my life, hey now Oh yeah, the rhythm of my life This is the rhythm of my life, hey now Oh yeah, the rhythm of my life This is the rhythm of my life Elas não pode ouvir, elas não pode ver Cachaça e paredão que já quer descer Elas não pode ouvir, elas não pode ver Cachaça e paredão que já quer descer A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o que? A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o que? This is the rhythm of my life, hey now Oh yeah, the rhythm of my life This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life Oh yeah, the rhythm of my life This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma